Oh, Minha! Eu virei o Gogo! Olha, gente! Olha quem eu virei! Super! Gente! Olha! É uma espada de anime! O que será que acontece quando a gente pega a espada de anime? Mistura com o quê? E mistura com uma dinamite TNT! Dá pra ver! Pra ver, pra ver! Olha, eu ganhei um poder! Que bonita! O que ele faz? Chuva de raio! Cuidado! Cuidado! Chave, 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 chave! Chave, 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 chave! Viu que forte! Sim! Ah, ele me pegou! Não gostei, não! Tchau! Vou colocar outra coisa! O quê? Agora eu vou misturar a minha espada com uma pata de girafa Vamos ver o que vou ganhar! O quê? Três, dois, um e... Uuuu! Ai! Você jogou! Você jogou o colchão! Eu ganhei o poder de pedra! Agora eu vou colocar espada com um ovo congelado! Vamos ver o que vai fazer! Olha! Caio! Ai! Eu tô em choque! Tá chato! Corri! Ah! Vem cá! Não deixa aqui, não! Vem cá, mãe! 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 Eu vou colocar ainda outra coisa! Eu tô em choque! Ai! Ai, Jack Nanaki! Vamos colocar um milho com uma espada e vamos ver o que acontece! Olha! Ah, duas espadas! Eu ganhei uma espada! Espadinha! Espada de samurai! Uma espada de samurai! Quem quer fazer um duelo comigo! Então bebe a poção! Bebe! Eu vou até tirar o raio pra você não achar que eu tô tapaceando, tá? Eu quero fazer essa competição! Vem cá, Sofia! Vem! Briga! 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 Acastei! Tá trapaceando! Não tapazei, não! Não tapazei, não! Vocês viram? Não é que ele tapazeou! Não, é mentira! Tapazeou sim! Não! Não! Tapazeou! Não! Então essa luta foi inválida! Foi inválida! Agora eu coloquei uma espada... E vou colocar também... Missura com o quê? Um cérebro! Pá, 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 pá! Vira o Gugu! É o Gugu! Quem que é ele? É o Gugu? Não! É o Gugu! É o Gugu! Gugu! Gugu vira o Gugu! É o meu Gugu! É quem? Gugu! 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 Isso, Gugu! Não! É você! É você! É você! É você! Olha gente! Olha quem eu virei! O Goku também colocou o dedinho na camada Que tá com o cabelo todo espetadinho Virei o Goku Virei o Goku Não, Lott Goku, Lott Goku, Lott Goku, Lott Goku, Lott Goku, isso, Goku Goku, Lott Goku Ah, Goku Isso, Goku Não é Goku, não É Goku Gostei, virei o Goku Ele tem cara de bravo, né? É, e o cabelo inteiro é todo espetadinho Todo mundo quer virar o Goku Eu sei Vou dar pra quem quer pegar o Goku Pode virar Eu quero Vai, Nick, vira Dois Gokus Eu acho que o Goku menina ia se chamar Goga Goga Não, Gagu Gagu Gopo e Gagu 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 Tá bom Oi gente, tive uma ideia Vamos transformar todo mundo do mapa em um Gugu gigante Tá bom Fica só olhando a minha ideia genial Eu vou colocar as orelhas de gigante Junto com a poção do Goku Pra ficar um Goku gigante, né? Isso Isso Vai ficar legal Agora Eu não sei se vai funcionar não Será que vai funcionar? Ai Tá ficando lindo Oi gente, fica muito feio Olha como que fica o cabelo, gente Fica muito feio Tá saindo pelo anjo Tá bom Eu tive uma ideia Gente, a ideia vai ser legal Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E eu vou levar a poção do Goku na minha mão E a gente vai transformar todo mundo do mapa no Goku Vamos lá agora então Vamos lá O que eu tenho que levar? Eu vou te explicar o porquê, Sofia Porque a gente vai jogar duas poções em todo mundo Duas? Pra todo mundo virar o Goku Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá, 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 tá Fiquem olhando Nossa, ela anda bem rápido, vai Tô ansiosa Espera Tá, demora muito Vou primeiro transformar todo mundo no Goku Todo mundo vai virar o Goku Oh, o Goku Virou Virou Agora vamos fazer todo mundo virar o Goku gigante Gigante Estamos crescendo Estamos crescendo Vamos lá embaixo todo mundo Vamos 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 ver os outros Gokus Olha o tatuá de Goku O Goku zumbi Tem um Goku zumbi, gente Gente, olha que engraçado! É! Agora tem um tantão de goku, tantão de goku. E todos os gokus estão ficando bem gigantes. E não para de crescer! É! Não quer parar de crescer! Tá crescendo cada vez mais, 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 mais. E vamos aumentando de tamanho. E mais, eu gostei do Toku. Vocês gostaram do Tokugoku? Gostei! Eu gostei! Eu gostei dele, foi legal, né? Sim! Tá bom, agora nós vamos misturar mais um pouquinho. Vamos misturar a nossa espada de anime com uma armidinha. Vamos ver o que acontece. Pá, 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 pá! Olha! Olha o zumbi! É um ato que solta fogo! É! Calma, antinha! Pei! Não, não! Pei! Não! Me solta! Pei! Pega o zumbi! Pega o zumbi! Pega o zumbi! Pega o zumbi! Pá! Pega o zumbi! Eu tenho medo do zumbi grande, eu tenho medo dele. Ah! Medroso! Tá bom! Vamos agora usar outra poção. Pá! Eu quero misturar a espada de anime com uma aranha. Minha! Vamos ver o que acontece. Oh! Oh! Ninja! Ninja! Olha! Virei o Nini! O Nini! Todo mundo! Vamos virar Nini! Vamos virar Nini! Vamos virar Nini! Vamos virar Nini! Nini! Bebe! Bebe! Todo mundo bebe! Bebe o Ninja! Todo mundo bebe o Ninja! Tá! Bebe o Ninja! Todo mundo! Sabe! Ninja Ninja! E eu também vou... Virei Ninja! E eu vou fazer a de ganhar a espada. Como que ganha a espada mesmo? Eu acho que é com a aranha... Isso! Ô gente, o que aconteceu? O que está acontecendo? Que estão desaparecendo! O que? Fazer a nossa roupa de Ninja! Eu acho que esse Ninja é fraquinho! Com a máscara, cadê tudo? Ah não! Sofia, olha agora você perdeu o cabelinho também! Ah! Meu cabelinho! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Não! Você salvou nosso cabelo! Eu tenho uma ideia! Todo mundo bebe o mel! Todo mundo bebe o mel! Tá bom! Adele! É! Todo mundo bebe o mel! Ah! Agora eu virei um Ninja sujo de mel! É! Ninja melado! Não! Não é Ninja melado não! Ninja melado! Ninja melado! Não gostei! Todo melado de mel! Bo inic! Boobê!! T moeten irinам! bins editripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi pack and fãsorage ireng segurbipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip...